Voltei de novo E vai fazer você voltar pra mim Lá fora a solidão vai esperar um de nós dois Mas não vou deixar você sair de mim O meu orgulho nada vai sobrar Vou me entregar de alma e coração É acender a luz que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer da escuridão Complei flores pra ela Saudade ardendo no peito Iluminei tudo a vela Era um plano perfeito Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe for pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela de outro Alguém Noutro lugar Meu orgulho nada vai sobrar Vou me entregar de alma e coração Reacender a luz que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer da escuridão Comprei flores pra ela Saudade Saudade ardendo no peito Doeu hein Iluminei tudo a vela Era um plano perfeito Eu vou fazer só um Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela de outro Alguém Noutro lugar Telefonei Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela de outro Alguém Noutro lugar Quem não chora Eu já bebi amigo Fai bico Ué já calou É isso aí gente Esse vídeo é mais especial ainda Junto com a minha irmã aqui Compartilha nós aí Tamo junto É nóis Ana Pra mim é uma honra estar aqui Tamo junto Essa aqui é pra vocês Roupinha Tchau 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 Tchau